A gente está abatida como um bardal sem mim. Por que a senhora não perdoa a Maia? Deixa eu voltar só. Camila, eu também não fiquei feliz tendo que afastar a Maia daqui. Mas eu tinha que acabar com aquela guerra entre ela e Súria. Duas cunhadas têm que se tratar como duas irmãs. E não como dois búfalos. Eu sei. Mas Mari, se Maia não escuta a sogra, ela vai ter que escutar a mãe dela. Coxi deve estar muito envergonhada por não ter ensinado a filha a se comportar na família do marido. Vai. Uma semana passa rápido. Cada minuto nessa casa sem ela demora mais do que um ano inteiro para passar. Aguante que ele é, Raja. Súria de Bahia. O Baldi está voltando. O Mamadi não vai querer que ele chegue em casa e não encontre o pequeno Krishna. Gare. 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 Ainda gostado, filho. Tique. Eu queria tanto poder contar toda a verdade ao meu marido. Alemária, não faça isso. Você condena você e a todos nós. Eu sei. Eu estou sempre com medo de ser descoberta. E o que é que você queria dizer? Que ele volte para a firanga estrangeira? Que o filho dele está ao lado dela e não ao seu lado? Bem, eu não quero perder meu marido, mamãe. Então faça o que eu lhe ensinei. Suporte a tirania de Súria. E cale-se para sempre. Esse é o preço que você tem que pagar para ficar com Raj. Você lembra que eu te fiz uma pergunta que você não me respondeu? Qual pergunta? Eu achei bem estranha aquela história de você querer interferir no casamento do filho do seu Pache. Silvana, a história... Você tem muito interesse na mulher dele. Pode falar a verdade. Você quer saber a verdade? Quer? Quero. É você que eu estou interessado. Pode acreditar. Você. Acredito. Você está estranho. Lucas está muito estranho comigo, querido. Falei para você, Luda. Joga limpo com ele. Olha, preste atenção. Esse homem está se dando demais para você. Está se jogando de cabeça demais. É claro que se ele sentisse o chão inseguro debaixo dos pés dele, ele vai ficar aflito. Qual homem não ficaria? Eu sei, eu sei. Quer saber? Se ele não me ligar até a hora do almoço, eu vou lá no plano de socorro atrás dele. Eu sou. Se você já teria ido. É, né? Se eu não me ligar até a hora. Se eu não me ligar já. Se eu não me ligar. Se eu não me ligar até a hora do almoço. Se eu não me ligar até a hora do almoço. Obrigado.